Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistoso pra vocês. E galera, no vídeo de hoje, cara, tem personagens de graça, sim, personagens de graça e emotes de graça também, como vocês estão vendo aí na tela. Vai tá aí tudo liberado pra gente na Garena, talvez aí pra compensar um pouco o fracasso do evento aí, que era do Diamante, cara. Cara, ele ainda tá ativo, eu já vou falar sobre isso, mas é meio complicado, né, cara? Esse evento da Garena aí, eu já vou explicar tudo, porque teve até hacking nesse evento aí. Mas antes de começar essa bagaça, eu preciso da ajuda de vocês de pelo menos 500 likes. Então bora, pequeno gafanhoto. Já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, foda essa parada toda, porque pra você pode nem ser tão importante assim, mas pra mim me ajuda demais. Quando você deixa o like, tá dizendo pro YouTube que quer receber sempre os vídeos aqui, porque tem vídeo novo todos os dias, né, malandragem? Então bora começar essa bagaça aqui. Primeira coisa, nós temos os níveis de desconto. Tá começando hoje aí, que é a parceria com o J Balvin, né? E aí, eu quero saber quantos que vocês conseguiram desconto, cara. Eu consegui 75% nesse desconto aqui. Eu achei meio zoado, eu sou muito azarado nessas bagaças aí. E aí você pode comprar as coisas mais baratas, inclusive a skinzinha aqui do J Balvin, tá vendo? Então, isso aqui, manda bala. Recarga Yeri, também precisa de diamante, 300 e 500, beleza. Escolha Royale, também precisa de diamante. Isso tudo eu já falei em vídeos anteriores, se você não viu, clica aqui em cima na direita, ó. Clica aí em cima na direita, que nesse vídeo aí eu já expliquei sobre isso tudo. Inclusive, os Felizados 2002 ganharão esse bagulete aqui. Como vocês estão vendo aqui, eu não consegui esse token. Vocês conhecem alguém que conseguiu esse token? Eu sei que pouca gente tá conseguindo esse token. É um token muito raro. E aí a Garena, ela vacilou. Porque a princípio não tinha essa quantidade de pessoas. Agora são 2.022 pessoas, né? 2022, 2022 pessoas. Mas aí, eles avacalharam. Por quê? Como vocês podem ver aqui, cara. A Garena mandou. Recebemos questionamento do envolvimento de alguns ideias que ganharam os tokens do evento troca de verão. Nosso time já está revisando todas as contas para garantir que todas são elegíveis à premiação. Alguns jogadores tentaram usar práticas ilegais para conseguir os tokens e todos estes terão suas recompensas retiradas de suas contas. Então, além da Garena mandar um evento meio zoado para 2.022 pessoas... Mano, sem brincadeira, o Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas jogando. O cara bota 2.022 pessoas. É sacanagem da Garena. Mas enfim. Aí vamos lá. Ainda tem hacker aqui. Nego pegou os tokens roubando, cara. Aqui em cima estava aparecendo. Vocês estão vendo? Está aparecendo o nome das pessoas que estão ganhando aí os tokens. Cara, aí estava aparecendo muito nome aleatório, cara. Muito nome aleatório. De vez em quando você vê um aleatório ou outro aí porque isso aí é bote, cara. Isso aí é conta fake, tá ligado? Os caras estão roubando. E aí a Garena está ciente disso. Vamos ver se ela consegue aí resolver, tá ligado? A princípio, ela ainda não falou nada. Se vai ter uma compensação aí dos diamantes. Se ela vai fazer um novo evento, dar algumas coisas. Mas eu sei que algumas coisas vão rolar. Como o quê? Olha só. Amanhã vai estar aí o desafio de verão. Vocês podem ver aqui que você vai vir e coletar o personagem. Ainda não sei como vai ser. Se cada personagem vai ter uma missão e você vai escolher. Ou acredito eu que vai ser assim. Você vai fazer uma missão e escolher um personagem que você vai ganhar. Aí olha que lindo. Vamos ver aqui, ó. Escolha um. Vocês estão vendo aqui que eu estou mudando? Olha aqui, ó. Temos o Alok. Temos a Moco. Temos a mulher aqui que eu não lembro quem era. É Steve essa mulher? Eu não lembro quem era. O Kong e o Hayato. Olha que lindo. Tá vendo o Alok ali em cima? Então. Aí a Garena tá de brincadeira com a nossa cara, cara. Porque ela vai dar sim personagem de graça. Isso é real, galera. Mas vocês não vão acreditar o que vai acontecer. Vazou aí, cara, no semanal, no calendário semanal, que a gente fazendo o login a gente vai causar aí, ó. Causa 3 mil de pontos para ganhar o personagem. Então já sabemos como vai ser, certo? Escolha um personagem, exceto o Alok e Crono. Como assim, Garena? No banner tá escrito o Alok, cara? Como assim não vai poder pegar o Alok e o Crono? O nome do evento é Festa de Verão dos Personais e tem a foto do Alok. Eu espero de verdade que esteja errado esse vazamento, tá? Eu espero que esteja errado e eu vou confiar na imagem que tá ali. Mas se a Garena não trouxer o Alok, é sacanagem, cara. Até porque eu não tenho o Alok e eu tô querendo e eu acho meio vacilo. Diz aqui nos comentários se você também quer o Alok. Cara, vamos ver. Eu espero que esteja errado aqui esse vazamento aí do calendário semanal. Na verdade, isso aqui não foi vazamento. Foi a própria Garena que divulgou, né? Então vamos ver como que vai ser. Bom, de repente eles podem botar o Alok aí em outro, né? Em outra, tipo, outra missão pra você pegar o Alok. Pode ser também, né? Vamos ver. Amanhã ele vai tá chegando, tá? Já no dia 18 nós temos aqui um Escolha Royale. Sim, esse Escolha Royale aí você vai poder pegar aí a M10-14, galera. Sabe por que eu tô falando dessa M10-14? Ela vai voltar, cara. Por quê? Porque o evento de recarga está dando a caixa dela com os tokens e os tokens aqui. Ó, evento de recarga do dia 18. Você pega um desse aqui, o dragão. E aí, cinco caixazinhas daquela ali. Logo, a Escolha Royale, o da M10-14 aí, provavelmente vai estar voltando, tá? Porque senão eles não estavam aí liberando essa bagaça pra gente, né? Então vamos ficar no aguardo. Porque é muito maneira, cara. Olha ela daí, ó. A M10-14 é muito bonita. Essa skinzinha. Normalmente ela vem aí no Escolha Royale, né? Você escolhe dois pra sair e você roda ela. Eu não tenho essa M10-14. Você tem? Se tem, diz aqui nos comentários que eu quero saber quais skins que você tem. E se você gostou dela também. Já na quarta, dia 19, nós temos aqui o Esquenta Oficina de Criação, né? Onde você vai poder pegar esse bagulhete aí. E o Ouro Royale. O Ouro Royale com aquela skinzinha bolarecha. Então, de acordo com o Free Fire Club, vai estar chegando esse Sultão da Seda. A skinzinha que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí você já vai poder coletar. Essas aqui dá pra pegar de graça até. É só rodar. Ouro Royale é muito tranquilo. Já no dia 21, a gente tem aí o evento Web, né? Combo triplo. Que é o chamar um amigo de volta. Então, chamando um amigo de volta, você pega aí um pacote da amizade, cara. Chamando três amigos de volta, você pega aí três pacotes da amizade, mais um ticket de diamante. Chamando cinco amigos de volta, cinco pacotes da amizade, mais três diamantes. E chamando sete, são sete pacotes da amizade, mais cinco tickets de diamante. Esse chega na sexta-feira, no dia 21. Onde você vai poder pegar esse conjunto aí, ó. O bardo do vale, tá ligado? Que é essa skinzinha que vai estar chegando. Ah, mano, eu até achei bonitinha, assim, as animações dela, tá ligado? Os efeitos dela, eu achei bem maneiro essa skin aí. E aí também dá pra você pegar de graça aí no diamante Royale. É só você trocar os tickets ali. E quem sabe não consegue pegar. Já no sábado aí, do dia 22, cara. Cara, semana que vem aí, a gente já vai poder coletar aí algumas coisinhas. Tem um evento de recarga, né? Que aí é a próxima recarga, como vocês estão vendo ali em cima. E tem também a loja de troca de tokens. Vocês estão vendo aqui que com 30 tokens você consegue pegar esse moletom, certo? E esse moletom aqui, eu já vou mostrar pra vocês, que era a parceria do J Balvin. Você consegue coletando aqui com os tokens, né? Vai pegando token jogando e troca pelo moletom. Mas o mais interessante aqui são os emotes, cara. Vai ter emotes de login aí, onde você vai poder pegar de graça, tá? E o emotes são emotes cai dentro, o top DJ, vitorioso, faz chover e sem desistir, meu irmão. Você consegue pegar esses emotes de graça no login. Então a única coisa que nós temos de graça aí, tem os diamantes, né? Que a Garena tá liberando aí, mas tá muito difícil. Tem aí os personagens que vão estar chegando, né? Amanhã você já consegue pegar personagens de graça. Vamos esperar o Alok. Tem aí também esse evento de login, onde você vai pegar no dia 22 os emotes de graça, tá? E de graça temos também aí o Kawai, galera. Os diamantes que você consegue com o Kawai, é só fazer download no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Faz aí o download que você vai conseguir. Meu irmão, se você assistir vídeo, 3, 6, 10 dias de vídeo, você ganha moeda. Essa moeda você troca por dinheiro. Fazendo o download do meu link, você já ganha dinheiro. Você mandando pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, já ganha dinheiro. E aí juntando esse dinheiro dentro do Kawai, você consegue aí trocar pro diamante dentro do Free Fire. O quê? Não sabe como? Pô, meu irmão, eu já expliquei nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo que tá aparecendo aí em cima, você não precisa nem de conta bancária. Mas, clica nele aí, assiste. Mas primeiro tem que fazer o download do Kawai no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Agora sim, eu vou mostrar pra vocês aqui o bagulhete ali do moletom do J Balvin, mano. Ele é muito maneiro. Eu curti Latino Gang, olha aí, ó. Do J Balvin. Eu achei até maneira, cara. Bem maneiro pra você pegar de graça. Dá pra fazer altas combinações aí. Então, vale a pena. De graça, até injeção na testa, né, meu irmão? Então, eu vou pegar com certeza. Queria mostrar pra vocês também que na quarta-feira do dia 19, vai ter uma atualização. E algumas coisas vão ser mudadas. Já quando o Go Free Fire Club, 15 mudanças aí ocorrerão. Como airdrop nas partidas do Contra Squad. Vai ter nova temporada do Contra Squad. Nova tela aí com estatística da equipe no Contra Squad também. Mapa ao Pioneer no Contra Squad. Novo lobby, novas opções de configurar. Ilha de treinamento. Novo ouro royale, que é a tartaruga. Novo patch. Novo modo aí do patch Ludo. Cara, esse aqui eu vou querer jogar muito, que é muito maneiro. Cofre reformulado. Escolher música no lobby. Novos recursos. Duas primeiras zonas seguras. Encolherão mais rapidamente. E mais airdrops no mapa durante as partidas. Então, a partir do dia 18, vai ter essas coisas novinhas aí. Dia 18 não, desculpa. Dia 19, tá? E de acordo com o Free Fire Mania, queria mostrar pra vocês aqui que muita gente tá falando que vai sair o Free Fire. Que o jogo pub tá aí, ó. Processando a Garena e a Apple. E tá dando problema lá nos Estados Unidos. Galera, a princípio não vai sair o Free Fire, tá? Não vai sair. Tem aí uma nova atualização chegando, como eu acabei de falar. E também, em maio, vai ter aí o Mundial, cara. Lá na Ilha Centosa, em Singapura. Então, tipo assim, não vai acabar. Ainda tem uma colaboração aí com Assassin's Creed, que eu já falei em vídeos anteriores. Então, muita coisa. O processo sim existe. Ainda tá no início nos Estados Unidos. Mas muito pouco provável que vai render alguma coisa. Que o Free Fire vai acabar. No máximo, eles estão aí, ó, bilhões de dólares. Ele vai dar uma indenização e vai ficar por isso mesmo. Se acontecer alguma coisa. Mas o Free Fire não vai acabar. Tranquilo? Então é isso, galera. Vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque tem vídeo novo todos os dias. E essas são as informações. Não esqueça. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E faz o download do Kawhi no primeiro link e no comentário fixado na descrição do vídeo. Então, até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!